Abertura Faz agora 10 anos que Macau passa a ser território, senhor. Boa noite. Macau prepara-se para comemorar os 10 anos da passagem do território para a administração chinesa. Foi às 0 horas do dia 20 de dezembro de 1999 que a bandeira de Portugal deu lugar ao símbolo da China numa cerimónia que contou com a presença dos presidentes Jorge Sampaio. Isiang, Zemim. A transferência de poderes demorou vários anos a preparar e foi feita, segundo a mesma forma, adotada em Hong Kong um ano e meio antes. Ou seja, um país, dois sistemas e um estatuto igual, como região administrativa especial. Hoje, cerca de 11 mil portugueses vivem em Macau, um território que nos últimos anos recebeu mais de mil milhões de euros de investimento português. Passados 10 anos, os portugueses têm visões diferentes de Macau. Daniel vive em Macau há 27 anos. É professor de instituição física numa escola oficial luso-chinesa. Ensina em português e chinês. Ao olhar para trás, diz nunca ter tido dúvidas em ficar de Macau. Decidi ficar desde a primeira hora porque pensei que vou continuar a pensar sempre que Macau é um lugar onde as pessoas vivem bem, em todas as condições. Lúcia é a mulher de Daniel, também funcionária pública, é tradutora e intérprete. O facto de ter nascido em Macau marcou a sua decisão. Macau governado por pessoas de Macau são pessoas da minha terra triste, não havia necessidade de sair de Macau. Daniel e Lúcia são um exemplo raro de integração plena em Macau. Muitos portugueses optam por viver num mundo à parte. E este café no centro da cidade é um dos seus pontos de encontro. Nestas mesas, discute-se política, desporto e questões sociais. No décimo aniversário da transferência de Macau para a China, as opiniões dividem-se sobre o que está bem e mal. A vida parece que melhorou um pouco. A economia, principalmente, e mesmo para a população local há mais emprego, há mais oportunidades e, pronto, as pessoas estão mais felizes. Acho que hoje, em certas vezes, estavam muito melhores do que atualmente. Por causa da saúde, por exemplo, não é? E a saída de alguns portugueses aqui que faziam falta a Macau. Não, acho que há grande diferença, quer dizer, vivo bem na mesma. Do ponto de vista da qualidade de vida, vivia-se um bocadinho melhor. Do ponto de vista financeiro, que também acaba por contribuir para alguma qualidade de vida, vive-se melhor hoje. Macau está com um crescimento urbanístico descontrolado. Há prédios a mais, há gente a mais, há turistas a mais. E o custo de vida tem aumentado muito nos últimos anos e não tem sido devidamente acompanhado por crescimento dos rendimentos da maior parte das pessoas. Mas Daniela e Lúcia têm uma visão mais otimista quanto ao futuro de Macau. Nós, sinceramente, não há grande um futuro brilhante para Macau. Eu acho que é o desejo de todos nós, das pessoas que vivem aqui, é ver Macau crescer cada vez mais. Por isso, ou estamos? Não, ou estamos? Por isso estamos aqui. Continuamos aqui. É nosso convidado o ex-secretário adjunto de Macau para a Administração, Educação e Juventude, e coordenador também das cerimónias de transferência, Dr. Jorge Rangel. Boa noite. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa noite. É um prazer estar aqui. Passados dez anos, como é que é lá agora para Macau? É, com muito otimismo em relação ao futuro, e sobretudo com grande satisfação de ver que o acordo assinado pelos dois Estados, Portugal e a China, foi cumprido. Criou-se uma região da China em que as autoridades chinesas consideram que foi uma história de sucesso. Portanto, ao fim de ser dez anos a fazer o balanço, é esta conclusão. Por outro lado, fico também satisfeito por ver que deixámos uma memória, que é muito positiva, um legado que vale a pena preservar, pedras da história que também são importantes e que marcam todo um passado de Macau. Vou dizer nisto, vou bem referir que Macau, o centro histórico é património mundial, classificado pelo Unesco como tal, e ficaram as pedras vivas, as pessoas. Como vimos agora, algumas delas pronunciaram sobre a sua situação em Macau, sobre a sua vontade de continuar em Macau. E isto tudo é para nós importante. Além das pessoas, também instituições da matriz portuguesa. Muitas empresas ainda portuguesas. As portuguesas nunca foram muitas. A presença económica nunca foi tão significativa quanto seria desejável. Já no tempo da prestação portuguesa, foram feitos grandes esforços. Os empresários portugueses nunca se sentiram muito atraídos por Macau. Não, não é só porque Macau é um fritório com uma dimensão muito reduzida, mas diria que todo aquele mundo impressionante que é a China em grande transformação, deveria oferecer um mar de oportunidades que não foram suficientemente aproveitadas. Mesmo que é tarde, se está ali Macau, é verdade que o mercado chinês não é fácil, é um mercado altamente competitivo, a China é muito grande, portanto nem sempre as empresas portuguesas terão dimensão para poder competir com outras, já lá estão instaladas e hoje também empresas chinesas que estão ganhando grande dimensão e com o nome feito, com marcas próprias. Agora, ainda existe lá no mundo de oportunidades que está ali Macau e portanto nós continuamos a dizer que é possível através de Macau fazer uma entrada no mundo dos negócios da China, porque em Macau estão advogados chineses, empresas, consultores e todo um conjunto de estruturas de apoio que podem ser mais aproveitadas pelas empresas portuguesas. Então, tu acha que os empresários portugueses ainda estão a tempo de apostar a Macau? Obviamente sim, e tenho até notado o interesse maior de empresários que vão visitar a China e já vão conseguindo estabelecer parcerias que são úteis e que vão beneficiar a sua permanência no futuro. Mas podem fazer mais e o próprio Estado português pode estimular mais uma participação mais efetiva lá. Acha que esta diplomacia econômica pode ser sustentada entre Portugal e Macau e através da diplomacia econômica? Sim, as relações entre a China e Portugal são excelentes e Macau está sempre ali como um ponto de encontro, como um ponto de apoio que convém ser valorizado e aproveitado. Por outro lado, como se sabe, a China fez criar em Macau um fórum para a cooperação económica e comercial entre a China e todo o mundo lusófobo. Neste contexto, muitas iniciativas têm sido levadas em feiras, encontros, encontros de empresários, encontros de entidades a nível político, todo este é o fervilhar de iniciativas que são complementadas também com a iniciativa da área cultural e académica. Há todo um mundo de oportunidades para que as relações sejam mais estreitas e que Portugal tire o maior proveito da disponibilidade que existe e da vontade que a China tem de fazer de Macau uma plataforma de cooperação. Porque a China também olha para Portugal como uma ponte para chegar aos mercados brasileiros e angolanos e também ao mercado europeu. Claro que a China tem relações bilaterais com o Brasil, que são muito intensas, como tem com a Gola, Moçambique e outros países africanos de língua portuguesa, mas Macau é mais uma oportunidade em que todos os países de língua portuguesa se juntam para poderem definir estratégias comuns nas suas relações comerciais para a China e a China quer que a cultura portuguesa continue viva em Macau, por isso é que também aposto na língua. Há muita gente a aprender português agora e a língua portuguesa é social. Mas há menos gente a falar português em local neste momento. Não, a língua nunca foi a língua falada pela generalidade da população, foi a língua da administração pública, digamos, uma elite administrativa falou sempre português. Ainda hoje acontece, quando foi assinado o acordo, ficou definido que o português continuaria a ser utilizado nos tribunais, no órgão legislativo e na administração pública. Pois a China foi mais longe na lei básica, que é da sua exclusiva responsabilidade, decidiu que além da língua chinesa, a língua portuguesa seria também a língua oficial. O que faz com que todos os documentos de eficácia pública aprovados pelo governo sejam publicados nas duas línguas. Nem sempre acontece, por exemplo, os concursos públicos, a admissão pessoal. E aí estão as associações de trabalhadores atentas, chamando a atenção do governo para a necessidade das duas línguas serem utilizadas. Mas as duas línguas coexistem, coexistiram sempre, mas a pergunta que me faz sobre a utilização de português podia ser feita também ao contrário. Os chineses vindo de Pequim também estranhavam que em Macau não falasse o seu chinês. Fala-se a língua materna da população, que é um dialeto Macau, que tem a ver com o dialeto de Cancão, ou de Guangdong, como se diz agora. A língua materna é esta, porque é a língua usada também na maioria das escolas de Macau. E esta portuguesa não corre o risco de, com o tempo, de aparecer o português e a cultura portuguesa? Não, penso que não. Enquanto existem portugueses em Macau, e ainda estão muitos, além daqueles que preferiu... São mais ou menos, não é? Além dos que preferiu, tenho que também lembrar que há 130 mil chineses com passaporte português, e são portugueses de direito pleno, que nasceram em Macau, à luz da lei da nacionalidade. São portugueses. Temos um consulado muito ativo em Macau, com consul, este é o terceiro que lá está, que prestava um serviço muito valioso a Portugal e à comunidade portuguesa de Macau. Há outras instituições, como o Instituto Português do Oriente, uma belíssima escola portuguesa que funciona muito bem. E o Instituto Internacional de Macau, que é o presidente, também tem essa preocupação? Sim, também. O próprio Instituto de Estado de Macau, embora seja uma instituição aberta ao mundo, sempre se afirmou como uma instituição de matriz portuguesa, em procura, sobretudo, prevejear relações com instituições congéneras do mundo lusófono, Brasil, agora, Moçambique e, sobretudo, Portugal. E, portanto, vejo que, dado o interesse que a China tem, e queria até lembrar que já no tempo de apresentação portuguesa, a China utilizava instituições de Macau para formar os seus jovens diplomatas. Já os encontrei a todo lado. Foi para Macau aprender português. Encontrei-os em Brasília, no Maputo, em Luanda e em Lisboa. Portanto, estão aí. Portanto, a China continua a acreditar que Macau pode ser útil à China. E deu um sinal muito claro de que Macau deve tirar proveito desta sua mais-valia, que é a ligação histórica, comercial e cultural que tem séculos com o mundo lusófono. O Dr. Jorge Rangel foi o coordenador das cerimónias de transição de Portugal, de Macau, para a China. Foi difícil, na altura, negociar tudo isso, tudo o que aconteceu, toda aquela cerimónia com os Estados? Sim. Bem, a negociação foi feita a nível dos dois Estados, através de um organismo chamado Grupo de Ligação Conjunto, onde está uma diplomática portuguesa e chinesa, quando jogados por técnicos também nossos, do Serviço Público de Macau. A parte executiva, digamos, da organização das cerimónias, correspondeu ao que foi acordado naquelas reuniões. É evidente que as negociações, nem sempre as coisas são fáceis, porque as duas partes, mesmo quando o diálogo é claro, aberto e franco, surgem diferenças, sobretudo, portanto, a prioridade, a forma de feder as coisas, mas ficou muito claro que uma parte das cerimónias tinha a ver connosco, que foram as cerimónias de despedida de Portugal, uma debilíssima sessão cultural que se organizou, o banquete da cerimónia, e foi a primeira vez que em Macau fez um banquete para tanta gente, nunca tinha havido, para 2.500 pessoas sentadas, portanto, foi mais um desafio que se fez, e foi preciso mobilizar todos os hotéis de Macau, e uma entidade externa para coordenar, para que tudo resolvesse de forma correta, e depois daquela cerimónia conjunta, então esta, assim, decidida pelas duas partes, do Isar e da Riada Bandeira, exatamente à meia-noite, e depois houve uma cerimónia, já foi da responsabilidade dos chineses, foi a tomada de posse do primeiro governo e das principais autoridades da região. Portanto, tudo isto foi complicado, mas foi um enorme desafio, infelizmente para nós correu tudo muitíssimo bem. Portanto, Portugal chegou à hora de radeira, partindo de Macau com dignidade, com cabeça levantada, e depois de um esforço enorme, conduzido e orientado pelo último governador, que com grande sentido de Estado, cumpriu, na minha opinião, e na opinião de muita gente, exemplarmente a sua missão. E qual era o sentimento do governador, dias antes, horas antes desta transição, do governador Rocha Vieira, enfim, do seu governo, qual era o sentimento? Há uma imagem que ficou daquele momento em que foi a Riada, essa é outra bandeira, que foi a Riada do Palácio do Governo, portanto, sede da presença política portuguesa em Macau, quando o governador se subiu numa bandeja da bandeira e colocou ao peito, e essa fotografia correu o mundo. E aí havia-se, no semblante do governador, naturalmente, um conjunto de reações mistas, sobre um momento em que, por um lado, tinha o sentimento de ter cumprido, mas, por outro lado, alguma tristeza, porque era o fim de um tempo para Macau, e o começo de uma situação nova, chamada Região Administrativa Especial de Macau, que, hoje, ao tratar de chineses, depois de 10 anos, fazendo o balanço, consideram que foi uma história de sucesso, naturalmente para que esta história de sucesso se fizesse, houve muito trabalho anterior feito pela Administração Portuguesa de Macau, e por Portugal, para que a região começasse bem, e pudesse funcionar de acordo com o acordo que foi assinado pelos dois Estados. Acho que Portugal deve continuar ainda a acompanhar o desenvolvimento da região, e deve apostar ainda muito mais na ligação com o Macau e com as instituições de Macau. Falei aí na questão da bandeira. Como é que vê o facto da última bandeira a ser arreada em Macau não ter sido entre as autoridades portuguesas? Há uma questão que está em causa de alguma polêmica, mas há uma certa confusão. A bandeira da meia-noite, portanto, aquela que foi arreada, ao mesmo tempo foi ensada, a bandeira chinesa, está colocada, conforme a informação que já tinha sido vinculada há algum tempo, no Centro Científico e Cultural de Macau em Lisboa, portanto, é o organismo que foi criado na fase final da transição para divulgar Macau em Portugal. Tem um belíssimo museu que vale a pena visitar. E logo à entrada, à direita, está uma vitrine com essa bandeira. A outra, essa, foi a arreada do Palácio do Governo, que ficou à guarda do Governador. E eu sei que não foi, e eu sei que não foi. E, naturalmente, o Governador, como Governador e General, quereria, certamente, entregá-la ao seu comandante-chefe, que era o Presidente da República. Infelizmente, as circunstâncias que rodearam a fase final de Macau não proporcionaram este encontro final, que eu julguei que isso ia realizar. julguei que o Presidente da República receberia o Governador formalmente após o seu regresso à Pátria. Que seria um encontro com o último Governo de Macau. Eu próprio já estava desligado do Governo, comprei o meu bilhete para vir, convenci-me que ia participar numa cerimónia em que seria entregue a bandeira. Enfim, haveria um gesto final num último encontro com o Governo de Macau. E também que, provavelmente, seria entregue o relatório do Governo de Macau final. E também seria feita a convocação do General Rocha Vieira, que só se concretizou um ano e meio depois, e já depois dele ter passado à reserva. Ele ainda era militado ativo quando foi levado a Macau. Depois de regresso, esse encontro nunca se realizou. E só depois de passar à reserva, houve um contato conflito com ele para ter combinado a data e o momento da convocação. E onde é que acha que devem, então, ficar essa bandeira? Penso que é uma decisão, da minha perspectiva, obviamente que esta é uma decisão que deve competir, julgo eu, ao mais alto magistrado da nação, que é o Presidente da República. Poderão dizer que já não é o mesmo Presidente. Muito bem, mas o Presidente da República é sempre o Presidente da República. As pessoas podem mudar, mas o cargo é aquele. E penso que a decisão deve ser tomada por ele. E deve ficar no lugar digno, porque faz parte da memória de Macau e de uma presença de Portugal, que, como digo, é imensamente positiva lá. E gostaríamos que aqui também fosse sentido da mesma maneira aquele fim de uma presença, que marcou também, de alguma maneira, o fim do Império, fosse assinalado de forma mais digna e que a bandeira representasse exatamente esta dignidade do fim de uma presença, depois de um esforço enorme que foi feito, que dignificou Portugal. Dr. Jorge Rangel, agradeço a sua presença aqui neste jornal. Foi um prazer e uma boa oportunidade também de falar um pouco de Macau, nesta altura, de festa. Eu vim há dois dias para a cidade já em festa. E, naturalmente, a grande festa será no dia 20, na presença do Presidente da República da China. E vamos ver se todo este entusiasmo que existe em relação ao Macau se conduz a situações positivas no relacionamento entre os dois Estados, sendo Macau e do Mapônquio, que deve continuar a ser mantida e apariada também por Portugal. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa noite. As guitarras de Carlos Paredes voltaram a ouvir-se ontem à noite, em Coimbra. Foram oferecidas à cidade por vontade expressa do guitarrista e vão ficar expostas na Casa da Guitarra, que a Altarquia quer inaugurar dentro de pouco tempo. Esta é uma das guitarras que Carlos Paredes herdou do seu pai, Artur Paredes. Uma das três guitarras que agora regressaram a Coimbra e que se fizeram ouvir de novo no coração da cidade que o viu nascer e onde aprendeu a tocar.